É, rapaziada, parece que o Feitas tá bolado com a Garena aí, né? Ele falou até que não queria ter nenhum vico com a Garena. Ele falou até sobre o Dimitri e a Sônia. Eu vou tá botando o texto aí pra vocês, tá vendo? Galera, falar pra vocês, hoje, cara, não só hoje, né, mas... Recentemente tá muito difícil, muito difícil de gravar vídeo, mano. É... Cara, eu passei o dia todo tentando jogar, consegui uma partidinha bacana, mas não dá, velho. Falar pra vocês, hoje foi um dia que eu tiltei, viu, com esse jogo. Tanto é que eu até saí do Discord da Garena, eu fiquei puto, mano, fiquei puto. O jogo tá muito difícil de ser jogado, cara. Tipo, não é que as partidas estão difíceis, muito pelo contrário. Solo vs Squad tá até muito fácil, entendeu? É tanto boteco, tanto iniciante. Eu sugeri, cara, faz o matchmaking, né, a busca de partida, se baseando no nível. Exemplo, eu sou nível 80, só pega de nível 60 pra cima, 50 pra cima. Porque ranking, mano, eu tô mestre de honra. A minha conta tava mestre de honra, 4 estrelas. Pô, tem um bagulho no Discord que é uma aba, sugestões e feedback. Devia tá escrito lá, perca seu tempo aqui. Porque, mano, o tanto de sugestão, o tanto de crítico, o tanto de feedback que a galera dá lá à toa, não tá escrito, mano. Parece que gosta de fazer influenciador de bobo, porque a gente tá falando com a parede. Mano, o jogo tá ruim, tá ligado? A Trogon tá roubada, tá quebrada. A Sony e o Dimitri estão acabando com o jogo. O Tiva tá zoado, entendeu? Só que eles não arrumam. Aí vai um eventozinho bugar, a galera começar a pegar skin fácil, achar um jeito de burlar um evento, eles arrumam na hora. Agora a parada que tá quebrando o jogo dos malucos no meio, eles não arrumam. Eu fiquei puto e saí do Discord, quitei, velho. Quitei, quitei. Eu não quero participar de nada, nada da Garena, nada que envolva a Garena. Eu não quero meu nome vinculado. Porque eu tô brabo, mano. Tá horrível, tá difícil gravar. O negócio que era pra ser prazeroso tá estressante. Cheio de coisa errada e os malucos não arrumam, mano. Eu não sei qual é a dificuldade, tem que esperar três meses pra corrigir um problema que tá 100% da comunidade reclamando. Aí perde jogador e acha ruim. Os caras são muito burros, mano. E aí